Secretário de Estado Cooperativa Elisário Ferreira, propósito sobre a estrutura Centro Cooperativa Haru Moris e Assuco Bobometo, sobre região e estilo, região e iniciativa, especial e custo também. Secretário de Estado Cooperativa Elisário Ferreira, considera Centro Copamor, C6 Centro e de Bahia Cooperativa Sira, onde facilita na falta de informação para o membro Sira. Cooperativa Né, ato saia nessã, Centro, Centro, Bahia Cooperativa Sira, produção e posto o estilo, caçubre já o estilo, nomós, baçúco sira, nebemaca e ané. E parte do Estado, se na FATIN, continua, facilita a formação, facilita equipamento Sira, ato não é, beleza, a rua não funciona. Cooperativa, onde mobiliza membros Sira, ato, beleza, adere para a clitã, e a cooperativa Copa Morne, ato não é, beleza, e a desenvolvimento dia, beleza, segura, sustentabilidade, estabilidade financeira, não é estabilidade econômica, o membro Sira. Sorencelo, gestor, suprisão no estilo, Domingos Marques, garante, o centro forneba futuro, se aumenta tan grupo cooperativa, e a raiva. Presidente Centro Cooperativa, Copa Mor, Maria Tapu, promete, cooperativa sem esforço, ato aumenta a cooperativa produção, no moço, Rai Ossan. Grupo Cooperativa Fon, nevejo membros Sira, todo o grupo cooperativa, a motoc, Sanulresinrua, inclui cooperativa Fon, Copa Mor, usiwai kusi, e zidinono, RTT ali. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e a canal RTT ali, a neyhan, botão notificação, vou comentário, no fai tuta, va media social, SiraCelec.